Mulheres que inspiram essa coleção maravilhosa que honra o legado de várias mulheres inspiradoras pelo mundo Hoje nós abrimos a Anna May Wong, essa maravilhosa boneca que vocês vão ver em todos os seus detalhes Aê! Olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Obrigado pela paciência, ontem eu não consegui gravar o vídeo para vocês esse unboxing e review Algumas questões pessoais que eu estou tentando me ajustar, como vocês sabem, no meu trabalho novo Então tá um pouquinho complicado os horários, mas sim eu vou honrar aqui os nossos dois vídeos semanais para vocês Então não se preocupem, pode acontecer de ficar fora de dia, mas aí a gente vai se resolvendo E vocês vão ter o conteúdo que eu sempre trago para vocês aqui no canal Se você gosta do universo doll e gosta de ter informações e gostou aqui do meu conteúdo Eu lhe convido a inscrever-se, deixa seu like e também seu comentário Aqui no canal rola vídeo todas as quartas-feiras ao meio-dia em ponto com quadros especiais e diversos E aos domingos com o nosso vídeo de unboxing e review Se não quiser perder nenhum vídeo, ative as notificações Também vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir em alguma delas Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você ser direcionado diretamente para a sua rede social favorita Lembrando que no TikTok eu faço vídeo de unboxing e review antes de vir aqui para o YouTube Faço lives de vez em quando, falando com vocês ao vivo, mostrando a minha coleção e tirando as suas dúvidas Então está aqui feito o convite, também deixo aqui minha página do Instagram e a página oficial do canal lá no Facebook Você sabe que aqui no canal, além de abrir a boneca, eu também trago um pouquinho da história por trás da doll Até o pessoal que me critica às vezes no Vingou Flopou que eu não trago muito aprofundamento em cada boneca Muitas informações, mas aqui como a gente fala de 20, 30 bonecas num vídeo Não tem como eu individualmente saber detalhes de cada uma Agora nos meus unboxings e reviews, sim, eu trago detalhes, trago história, trago informação para vocês E é o que eu vou trazer agora da nossa maravilhosa Ana Então eu vou passar aqui algumas imagens para vocês poderem acompanhar, beleza? Então, gente, a Ana é neta de imigrantes chineses e filha de Wang Sanxing e Li Guangdong É uma humilde família que comandava uma lavanderia lá em Los Angeles Foi chamada de Ana Mei Rong desde pequena pelos seus pais para que se adaptasse melhor no país em que eles viviam O seu nome de nascimento, na verdade, é Liu Tizong, ok? Em chino, né? Não sei falar muito bem, tudo bem Em conta do desejo dos seus pais, a Ana se converteu muito cedo em uma grande cinéfala E decidiu atuar em películas que rodavam muito perto da sua casa A primeira aparição da Ana foi como extra em The Red Lantern Em 1919 de Yala Natsomova Que foi rodado esse filme num bairro chino bem perto de onde a Ana tinha nascido Sempre com seu estrito cuidado com seus pais Que ordenava que sempre estivesse fechada num quarto Entre uma cena e outra Ela era a única asiática da rodagem A Ana Mei, com um aspecto adulto, apesar de ser uma adolescente Seguiu rodando como secundária em filmes como The Earth of the Beats of Life, de 1920 e 1921 Ela também protagonizou o primeiro filme em tecnicolor da história The Tall of the Sea E a Ana se conseguiu seu primeiro papel de protagonista Que seria uma grande novidade na história do cinema Porque foi a primeira atriz asiática em ter conseguido Já que até então as atrizes brancas Faziam maquiagens para fazer papéis asiáticos Então a Ana foi uma guerreira, pioneira no seu meio Então é uma grande história A boneca, gente, é linda de verdade E já vou dizer aqui que o designer responsável por ela É também o Carlyle Noera Que tem algumas bonecas do Carlyle que realmente tem que tirar meu chapéu Porque ele arrasa Então agora, sem mais enrolação Vamos passar para o cantinho do review Para mostrar todos os detalhes para vocês Então, bora pro cantinho! Aê, tudo pronto por aqui? Vamos iniciar o nosso review da embalagem Antes de remover a nossa boneca Sei que vocês não gostam muito dessa coleção Porque eu vejo que os vídeos tem baixa visualizações Mas de fato, eu amo essa coleção E adoro trazer aqui para vocês novidades da mesma Tá bem? Então vou aproximar aqui a caixa para vocês Aqui temos um acertato padrão Que vai até aqui a parte de cima Temos aqui a imagem da atriz Barbie Signature Anna Mayeron Atriz Mulheres que inspiram séries Tá bem? Na lateral temos apenas o nome da Anna Assim com várias florzinhas ali no fundo preto E a borda dourada Tá bem? Assim como desse outro lado aqui também Embaixo a gente tem informações de fabricação Boneca fabricada em 2023 Aqui na parte de trás temos então Barbie Mulheres que inspiram Boneca A imagem da atriz O nome dela O ano de nascimento 1905 E o ano de falecimento 1961 Tá bem? Aqui embaixo temos então as informações Em relação à vida da Anna Tá bem? Então aqui eu vou ler para vocês Deixa eu ver se eu acho o idioma correto Então aqui ó Por exemplo Temos aqui Anna Mayeron De nascimento Wong Lee Shusong Nasceu em 1905 no norte De Chinatown Perto de Los Angeles, Califórnia Wong conseguiu seu primeiro papel Como protagonista aos 17 anos Rompendo barreiras Como a primeira estrela do cinema Chino-americana E deixou a sua marca Em Hollywood Como a primeira Wrong É isso gente Deixa eu ver aqui Barreiras enquanto Primeira estrela cinematográfica Chino-americana Deixando uma marca Indetectável em Hollywood E no público Em todo o mundo E como tem Em vários idiomas Tá tudo muito grudado Eu me confundi ali Tá bem? Basicamente é isso Barbie.com Boneca fabricada na Indonésia Certo gente? Então Acredito que é isso No fundo ali Temos como se fosse Um vitral Um vidro Uma janela Com uma planta Ali e tudo mais Eu amo muito Essas caixas Com cada caixa Conta a sua história E a boneca Também é maravilhosa Que agora Nós vamos removê-la Aê A Ana já foi removida Da embalagem E agora Vamos mostrar Todos os detalhes Pra vocês Vou mostrar O certificado Humilde De autenticidade De papel Normal Simples Certificando Que a boneca Ana Uma boneca Original Desenvolvida Pela Mattel E por seus artistas Pertencente A linha Signature Black Label Certo? Um detalhe Que tá me chamando Bastante atenção Nas últimas bonecas Que a Mattel Tem lançado É que a base Tem acompanhado Basicamente A cor da roupa Da boneca É uma base oca De cintura Tá bem? Mas me surpreendeu Eu não esperava Que ela fosse vir Nessa cor Já que as demais Bonecas Dessa coleção Sempre vem com a base Preta Tá bem? Enfim Aproximando O rosto Da boneca Gente Esse molde Se chama Lavinha Tá bem? Já foi utilizado Antes Então Não é um molde Específico Para essa boneca O que poderia ser Né? Eu acho que Ah, eu botei na câmera Desculpe Acho que poderia ser Ok? Enfim Ela tem a sobrancelha Bem fininha Com esse desenho Arqueado Bem bonitinho Os olhos pretos Na verdade assim O olho dela É preto Com uma sombra Preta E dourada Também Os cílios dela Bem marcados E a boca Bem vermelha E também Bastante blush Né? Ela vem com esses Brinquinhos Que poderiam ser Mais bonitos Mais trabalhados Mas porém É de plástico Imitando o dourado Mas é um Amarelo Queimado Eu não gosto muito A Matel Vem trazendo bastante Plástico Aí nos acessórios Das bonecas Mas tudo bem A minha boneca Inclusive vem com um pouquinho De cola aqui Na testa Que são a cola do cabelo Também Infelizmente a Matel Não tem mais um padrão De qualidade Fazer o que? Né? Ela tem essa Essa franjinha Bem reta Assim cortadinha Né? Não tem Tem cola Mas não tem muita Também Então você consegue mover Ela vem com esse coquezinho De cabelo Cabelo preso Por um elástico Ali Certo? Ela vem com esse tecido Aqui No Vamos Vamos Eu não sei o nome Também Mas vamos colocar aqui Como uma manta Né? Todo de tulizinho Vermelho Também vem Gente Com esse dragão Aqui Maravilhoso Dourado Com brilho Muito bem Matel Coracinho A gente gosta Combinando também Com a alça Aqui do vestidinho Que é dourado Ó Bem bonitinho A estampa A estampa Aqui na parte De trás São flores Tá bem? Flores azuis Vermelhas E o vestido Dela É longo Tá bem? Na parte De trás Ela tem Então um velcro Vou mostrar Pra vocês Melhor Aqui então Mais de pertinho Esse dragão Maravilhoso Olha só Que lindo Gente Incrível Né? Quando a manta Até o que ela faz Do enfeite Quando ela não quer Ela faz Do que a gente Tá acostumado Hoje em dia Tá bem? Mais detalhes Também do vestidinho Dela Os sapatinhos Dela Esse Pra sapatinho Dourado Gostei Tá bem? Com brilho Também Ó Apesar de ser Um amarelo Queimado Não chega a ser Dourado Dourado Tá melhor Que esse brinco Aqui que não tem Brilho nenhum Não tem vida Nenhuma Né? Então Eu gostei Bastante O corpinho Dela é todo Articulado Então tem articulação Na cabeça Cetovelos e punhos Também tem nas pernas Abre e fecha A frente e trás E nos joelhos Que aqui inclusive Vem com aquela proteção Né? Que a Mattel coloca Pra não prender Na roupinha da boneca Tá bem? Eu normalmente Tinha deixado Já que eu não brinco Com as minhas bonecas Então acabo Que fica ali Porque Né? A boneca fica intacta Tá bem? Deixa eu ver Se não tem De detalhar As mãos dela As unhas São pintadas De vermelho Tá bem? Detalhe a mais É que eu gostei Bastante Certo? E gente É isso Essa manchinha Que ela vem costurada Na alcinha do vestido Então eu vou Deixar ela assim Pra né? Você pode até remover Pra fazer alguma pose Alguma foto Alguma coisa Mas como eu gosto De deixar minhas bonecas Em estado de original Então ela ficará Nessa forma Tá bem? Então acredito Que eu não tenha esquecido De mostrar a vocês Nenhum detalhe Mais um close Aqui na boneca Maravilhosa Amei Foi minha irmã Que me deu de presente Então maninha Muito obrigado Amei 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 Já foi resolvido Aqui Vocês vão manter O som de qualidade Tá bem? Então a minha pontuação Para essa boneca A gente é nota 9 Eu só vou dar nota 9 Pra ela Devido realmente Aos brincos Poderem ser um pouquinho Mais trabalhados E a Mattel Tem um pouquinho Mais de cuidado Com os detalhes Da boneca Como esse negócio Da cola no rosto Tem um padrão De qualidade Como a gente estava Acostumado lá Nos anos 90 Que a gente não via Esse tipo de defeito Tá bem? Quero saber a sua opinião Deixe aqui nos comentários E nos vemos Nessa quarta-feira Meio dia Com mais um vídeo Especial pra vocês Então até lá Um beijo Tchau